Senhoras e senhores, boa tarde. Dando continuidade à nossa programação, iremos iniciar neste momento a primeira palestra da tarde. Antes, gostaria de registrar mais uma vez que durante todo o evento contaremos com as intérpretes em Libras, Marilzelene Portela Pedroso e Juliana Gomes da Silva. O nosso tema de agora é construindo parcerias efetivas entre instituições, família e comunidade. Boas práticas de integração e colaboração. O nosso palestrante é o doutor Heitor Caldas, médico-psiquiatra formado na graduação e residência médica pela Universidade de São Paulo, com ano adicional em psicoterapia. Pós-graduação em psicoterapia breve na USP. Trabalhou com menores infratores na Fundação Casa de São Paulo, projeto NEIAM, de inclusão de jovens atípicos na escola em Porto Trombetas, experiência de anos de trabalho em CAPS e hospitais psiquiátricos. Por favor, doutor. Convido também para fazer a mediação a senhora Elisângela Pinheiro, que é integrante da coordenação do Movei, Movimento pela Educação Inclusiva, servidora pública federal do Ministério Público da União, com atuação na área jurídica, atualmente lotada no Ministério Público Federal, Procuradoria da República do Município de Santarém, especialista em direito aplicado e doutor em ciências socioambientais pela federal. Mais uma vez, para reforçar, após a palestra, abriremos para as perguntas, tanto no ambiente online, através do chat, e aqui na plateia, quem quiser, a gente também pode direcionar o microfone ou fazer o seu questionamento num papel. Obrigada. 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 Boa tarde, doutor Heitor. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes, sobretudo as pessoas que estão... Sobretudo as pessoas que estão aqui representando alguma instituição parceira e começo saudando também a presença do doutor Heitor, psiquiatra aqui de Santarém, e pelo que a gente acertou, a gente entraria num sistema meio que de bate-papo, né, doutor Heitor? Então, assim, pela parte da manhã, vieram várias considerações relacionadas às estatísticas relacionadas a crimes sexuais virtuais. Então, segundo a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, o número de registros de ocorrência de crimes sexuais virtuais no Brasil praticados contra crianças e adolescentes tem aumentado de forma vertiginosa, sendo que no primeiro semestre de 2022, mais de 78 mil denúncias foram registradas pela Ouvidoria deste total, 1,1 mil estão ligados a crimes de violência sexual que afetam a liberdade física ou psíquica da população infanto-juvenil. Então, diante desses números, na sua experiência profissional, qual a quantidade da incidência no seu consultório de casos relacionados a esses crimes, considerando o limitado número de profissionais de saúde mental neste município? Aí, o senhor fica com a questão do sigilo profissional reservado, já que estamos falando em termos meramente quantitativos. Primeiramente, obrigado pelo convite. Fico lisonjeado de poder participar de um movimento aí de uma pauta, eu diria urgente, sempre vai ser urgente, né? A tecnologia tem avançado a galopes e a gente parece sempre um pouco atrás dessas situações, mas os jovens e as crianças não podem esperar aí por a nossa adaptação ao mundo real e concreto. Cada ano que passa, para um jovem é muito tempo. Bem, falando sobre a experiência que eu tenho no assunto em relação a crimes sexuais virtuais, para dizer a verdade, isso não aparece praticamente no consultório. Para dizer a verdade, até os crimes sexuais não virtuais, os abusos físicos, vou chamar presencial, também não costumam aparecer num primeiro momento. Existe uma história muito comum dos abusos sexuais presenciais, que é a criança sofrer durante anos o abuso, muitas vezes não fala para os pais, vão falar na adolescência. Muitas vezes acaba sendo muito mal recebida a notícia, mal interpretada, por N questões, porque normalmente o abuso sexual presencial envolve familiares e conhecidos, o que inibe mais ainda, o pai teria que denunciar o próprio pai dele, daí põe em dúvida a criança, inibe a criança, e esse desenrolar, imagino eu que também esteja acontecendo no mundo virtual. Então, a quantidade de pacientes de abusos presenciais, hoje em dia, no meu consultório, numa gama mais ou menos de mil pessoas, que eu devo estar ativamente, são três, de abusos reais. O que eu mais escuto são os pacientes que sofreram adulto, que sofreram criança, relatando do seu histórico no passado. ou seja, o que eu pego são os traumas de todo o processo que a pessoa viveu, inclusive da não denúncia ou de ter expressado e não ter sido acolhido, e isso vai resultar no futuro da vida da pessoa em milhões de questões, pelo abuso e muitas vezes pela não aceitação da denúncia dentro da família. E hoje em dia, também, se a gente parar para pensar, essa modalidade de crime é muito nova, se as pessoas estão, de certo modo, inibidas a denunciar, ainda não tem aparecido com muita frequência. Outro aspecto também que eu achei interessante, que eu fui pesquisar, até para dar mais substrato, em termos de pesquisa, também é muito difícil de achar. Já fui pesquisar especificamente na psicologia e na psiquiatria, muito difícil fazer uma pesquisa dessa, ainda mais uma pesquisa com uma validade mais robusta. Eu ouvi um belo artigo do JAMA, que é uma grande revista na psiquiatria, que era um questionário, e eles mesmos falam, pô, está cheio de viés, as pessoas iam falando ali o que eles tinham vivido, um dos problemas é tipificar, que vocês debateram de manhã, porque a cada ano que passa existe um novo crime inventado, uma nova modalidade, agora está vindo a geração da deepfake, então, outro dia eu estava vendo que existe uma modalidade que é fazer uma deepfake com conhecidos, e daí você faz extorsão com a pessoa, teoricamente, acho que seria um crime sexual virtual, então, assim, mesmo as pesquisas que tem, ainda fala pouco, quantitativamente, qualitativamente, ainda a gente está engatinhando nisso, né? É difícil achar bons materiais que descrevam isso. Então, o senhor trouxe aqui algumas considerações relacionadas à sua experiência, e pontuou que são muito raros, os casos, atualmente não tem nenhum, no seu rol de pessoas, e mais de mil atendidos. a quais fatores biopsicossociais o senhor entende que essa conduta omissiva das famílias vítimas desses crimes são determinantes? Bem, a gente tem que dar uma, eu brinco que eu sou um pouco prolixo, mas acho, às vezes, necessário dar uma certa volta, para a gente entender o contexto, né? Vale a pena a gente entender o contexto, obviamente, da perspectiva da vítima, e não do agente externo, né? Então, todo mundo que está aqui, eu vejo muito isso, todo mundo é contra a pedofilia, contra crimes sexuais, né? E fala que se fosse com ele, denunciaria não sei o quê, e por que que isso não acontece, nem no crime real, e também no virtual? E aí, a gente tem que ter um certo cuidado, para sair um pouco do senso comum, que é de quem está de fora, e a gente tem que ter muita empatia, para entender os processos. Então, eu estava comentando lá, dos crimes sexuais reais, por que que não há denúncia, a maioria das vezes, nos crimes reais? Porque envolve um familiar, e isso é um problema grande, inclusive para criança, imagina você mandar seu avô preso, um tio preso, né? eu atendo muitos jovens, que já viveram isso no passado, atendi uma que foi fazer a denúncia, a família inteira, da parte do, que seria o tio dela, ficou contra ela, né? Então, essa pressão, as pessoas já sabem o que vai acontecer, né? Inclusive, a vítima ficava com medo, dele ser morto, né? Ser preso, coisa e tal. No consultório, inclusive, a gente muitas vezes, toma cuidado, porque a gente recebe uma, uma queixa, e eu dou prosseguimento a queixa, né? Porque se eu sei de um crime, eu tenho que, mas tem um certo timing, para preparar todo mundo, por que? Senão isso incendeia a família inteira, e pode ser muito deletério, para a vítima, né? No caso do crime virtual, a gente, fazendo um exercício, a gente vê um outro perfil, por que? Bem, eu vou resgatar o estudo do Jama. O Jama, curiosamente, mostrou que muitos dos crimes sexuais virtuais, não são necessariamente feitos por desconhecidos. Muitas vezes, são por conhecidos, né? Aí, vai no desenho que eles fizeram do estudo, né? Mas se você pegar, existe uma modalidade que é crime sexual virtual, que é, a pessoa tem uma foto sua, então os adolescentes trocaram a foto, e o cara manda na internet, né? Ou a pessoa invade o seu celular, pega o seu material, e manda na internet. Isso são de pessoas conhecidas, né? Mas esse estudo, ele aponta um erro metodológico muito grande, que 70% dos criminosos sequer foram descoberto quem era. Então, provavelmente, nesse 70%, a maioria seria desconhecidos. Mas vamos lá. Acho que o problema da denúncia num crime virtual, tem um perfil diferente, por quê? Para um crime virtual, eu vou falar de uma troca de mensagens, material, onde uma pessoa fornece, por exemplo. Ele tem um desenho, o que é? A pessoa está ali, vamos supor, num jogo online, em alguma rede social. Ele autoriza uma amizade, ele começa a conversar com essa pessoa. Essa pessoa pode estar se fingindo menor, ou até não. Eles começam a conversar, a pessoa vai lá, se seduz ali, vai conversando, começa a ter conversas de conteúdo sexual, e pede um conteúdo. O jovem vai lá e manda. O jovem, a criança manda. E depois, muitas vezes, eles caem, acho que talvez, a gente conversou em outros momentos, né? E daí começa a cair numa rede de chantagem, de mandar mais material, e assim vai. Qual que é a dinâmica para o jovem disso? É que ele participou de todos os passos. E isso dá um sentimento de culpa muito grande no jovem. Porque, apesar de toda a advertência da família, para não conversar com desconhecido, para não fornecer informações, para não mandar tatatá, o jovem, de alguma forma, pelos instintos dele, ele acabou fornecendo material. E eu não estou com essa fala, no sentido de culpabilizar a vítima, porque o crime é perpetrado pelo outro. Mas na cabeça do jovem, ele fez uma participação. Dá para fazer o mesmo comparativo de uma pessoa que sofre um estupro, e que foi numa festa, bebeu demais, conheceu uma pessoa, foi no apartamento, não sei o que, e foi estuprado no apartamento. A gente de senso comum fala, ela é a vítima, sem dúvida nenhuma, mas a vítima vai ficar pensando, por que eu saí essa noite? Por que eu conversei com essa pessoa? Por que eu subi no apartamento dela? Isso é importante entender, num ponto de compreender o sofrimento dessa pessoa, porque isso vai ter que ser trabalhado depois. Recomendação de pai, pegue a agasalha, não sei o que, a gente sempre dá as recomendações, não fale com estranho, não aceite coisa, desde criança a gente escuta isso. Eu até, às vezes falo algumas coisas para a gente fazer uma reflexão da nossa própria história de vida, quantas vezes a gente não fez coisa que a gente se pôs a risco, e que por sorte, na situação da nossa história de vida, não deu errado, mas poderia muito bem ter dado errado, ter sido estuprado, ter sofrido uma violência, é só ver a quantidade de nude vazado entre pessoas famosas, que cai ao gosto do público, e todo mundo ali, uma pessoa famosa sabe que não é para fazer isso, mas faz mesmo assim, então todo mundo é vulnerável a isso. Agora imagina isso numa criança de 12 anos, que ainda está, ainda está muito na tutela da educação familiar. Outro agravante também é, a própria família vai se sentir culpada de não ter educado, de não ter instruído, de não ter olhado o que o filho estava fazendo na internet, muitas vezes a gente dá o celular e deixa o celular com a criança, dá um celular para a criança, e não fica ali, isso eu vejo demais no consultório, eu até tenho divulgado material que as fundações Childhood, Childhood Fund, deram, porque são muito bons, de controle dos pais, as crianças, muitas vezes, não é nem em relação a crimes sexuais, mas sei lá, quando eu vi, tinha uma criança que eu olhei ali, eu peguei o celular da criança, olhei, ele estava 5 horas de TikTok por dia, 5 horas, só de TikTok, mais umas 3 minutos, que eu falei, pô, mas vocês não controlam isso? Ah, eu não sei como é que faz, né? E daí, se acontece um crime, a família vai falar, nossa senhora, eu sou um péssimo pai, como é que isso foi acontecer na minha família, né? Crime virtual também, eu acho que tem um outro inibidor, e dependendo da situação, existe um material circulante, e isso deve fomentar muito a fantasia de que uma denúncia pode agravar a situação. Também é só ver pessoas famosas quando sai uma notícia, a fulana tem vídeos vazados. Certeza que se você fizer uma pesquisa no Google de busca desse vídeo, estourou no dia que saiu a notícia, mas estourou absurdamente, né? Então, já vi, por exemplo, não na prática ali, mas eu já ouvi casos que tinha vazado foto de uma coleguinha da sala, depois que ficou sabendo, ela ficou morrendo de medo que todo mundo ia pedir essas fotos de quem tinha, né? Então, isso é mais um fator inibitório de uma denúncia, né? E, por fim, eu até diria, né? Também tem uma interdição moral nossa, né? É que entender, né? Que eu falei, o jovem vai dando as informações e tudo mais, né? É, aceita amizade, começa a bater papo, é, conversa demais, entra em assuntos sexuais e manda um nude, né? E isso é uma interdição moral que a gente tem, que entender a sexualidade infantil, que a gente, nos tempos atuais, é muito difícil poder fazer uma discussão aberta sobre o tema, né? Quando ela começa, quando não sei o quê, porque recai muito a uma ideia de, vamos sexualizar as crianças, mas no mínimo os adultos têm que ter a maturidade de entender o funcionamento das crianças, sexualidade infantil começa cedo, né? O exercício mental que eu faço para as pessoas é lembrar como é que as próprias, nós mesmos desenvolvemos nossa sexualidade, com que idade? Alguns com 11, 12, o amigo falando de masturbação, entrando num site, mas tem gente que é com 10, 9, atende um paciente que ele comenta, ele tem agora, tem mais idade agora, mas ele fala, com 7 anos, eu comecei a ver, eu comecei a ter interesse sexual e procurar material na internet, 7 anos, e ele não sofreu abuso, não tem nada, mas o mundo está aí, alguém fala alguma coisa, a criança vai lá, só que a gente tem uma interdição moral de falar, não, não, ninguém abaixo dos, sei lá que idade está na nossa mente, 14, 13, isso é pura ficção do nosso imaginário, é antes isso, só que quando vai fazer um debate real disso, a gente não quer enxergar isso, criança tem desejos, tem impulsões, tem curiosidades, fazendo um exercício fácil e pensar, o quanto de coisa que criança não faz de errada, outro dia minha filha estava ali, pegando papel higiênico, sujando o banheiro do domani inteiro, morri de vergonha, ela sabe que é errado, mas por alguma coisa, na cabeça dela, ela resolveu brincar no banheiro de um restaurante, né, eu estou dando um exemplo, assim, leve, que acontece, não sei o que, nas escolas, quem trabalha no ramo, sabe que criança para pintar o diabo é dois segundos, para inventar uma brincadeira moralmente errada é dois segundos, e de novo, a gente não pode ter uma interdição moral que achar que a criança no campo da sexualidade vai estar isenta disso, de curiosidade, de desejo, de tá, 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 e que um ponto fundamental que acho que é aqui um dos grandes passos é a educação para isso, conseguir fazer abordagens de uma forma adequada para a idade para evitar essas coisas. Perfeito, doutor Heitor, sempre com a sua contribuição tão embasada na experiência, na teoria, em todos os aspectos, e aí o senhor tocou nesse aspecto da necessidade da gente se conectar, né, e aceitar, e acolher, e trabalhar a questão da sexualidade de crianças e adolescentes. Então, na sua experiência como profissional de saúde, de que forma seria mais adequada trabalhar essa conexão? Novamente, né, eu fico até com medo de, em tempos atuais, as pessoas ficarem fazendo recortes e interpretações muito passionais, né, quando a gente fala de sexualidade infantil, tem muita gente que estuda isso, muita gente séria que estuda isso, e que vai entender que em cada fase há uma certa orientação, então, é, todo mundo sabe que hoje em dia passamos por uma fase ali onde esse tema era absolutamente condenado nas escolas que vão sexualizar as crianças e tudo mais, e eu acho que começa nas escolas e também o trabalho com os pais, cada faixa etária tem uma abordagem diferente, de novo, vou fazer um elogio aí ao material que eu tive acesso das instituições Child Fund e Childhood, que são materiais muito adequados para as idades, né, então, para crianças menores, uma das coisas mais fundamentais é bloquear acesso ilimitado à internet, que é um mundo de, é um mundo maravilhoso, né, não, não dá para negar que tem coisas muito interessantes lá, mas também é um mundo aberto e no mundo aberto ele vai se deparar com os perversos, né, então existem muitos programas e aí eu falo diretamente, né, se você olhar ali, é, a Google, por exemplo, tem um programa que é o Family Link, ele bloqueia as coisas, você consegue bloquear sites, faz sites por idade, você consegue bloquear instalação de programas e é isso que eu falo, os pais não estão ligados nisso, não instalam para as crianças e daí deixa a criança ao, adeusará, eu instalei ali no, no celular das minhas filhas, coisa e tal, né, desde que eu comprei elas ficam reclamando, pô, mas eu não consigo instalar os joguinhos, eu falo, não, vocês vão ter que pedir um a um para que eu autorize, YouTube, YouTube está proibido, né, no máximo, YouTube Kids, né, e isso é uma coisa que tem que ser divulgado, e divulga-se como? De certo modo, não precisa, falando, né, a gente não precisa necessariamente ficar falando, falar de sexo com crianças, mas saber que ela tem a sexualidade, e saber uma forma de inibir, ela cair no mundo, que eu falo, que é o mundo livre da internet, né, acho até curioso, até mesmo para adolescente, tem, isso tem muita pesquisa de quão tóxico a internet é em termos de vida sexual para jovens, porque, não se, existe esse tabu, essa, esse bloqueio moral nosso, de falar de sexo com crianças, com adolescentes, principalmente, resultado é que eles ficam lá nos sites pornográficos, vendo aquela sexualidade misógina, machista, violenta, agressiva, que é borrado de fetichismos, de tatatatata, é naquilo que o jovem vai se inspirando, já que não tem uma cultura de conversar francamente sobre o assunto, ele vai se nutrir da pornografia mais baixa que tem, que é a pornografia da indústria de entretenimento adulto, sei lá, como é que eu vou chamar essa indústria, mas é bem complicado isso, então acho que assim, pra cada faixa etária tem que ter uma abordagem e tem que ser uma campanha ativa então eu acho muito legal esse debate aqui pra trazer instituições pra que se converse sobre esses programas, sobre cada faixa etária durante ali nossos encontros teve um vídeo lá produzido acho que pela Child Fund uma palestra que eu achei muito interessante ali que era com jovens adolescentes de situações de risco do cotidiano material super aplicável só que tem falta difundir, então de certo modo eu acho louvável o que está proposto aqui pelo Ministério Público que é conversar com as instituições e difundir isso, isso é muito importante senão a gente fica só ali sendo ditado pelos extremismos de dois lados políticos, né, vou subir um pouco a discussão e não poder sentar um pouco e falar calma lá, vamos bolar uma estratégia real problema real, né é doutor Itor é o nosso é principal propósito com com o projeto Guardião da Infância ali coordenado pelo doutor Gilberto Naves é exatamente buscar prevenir e reagir a esses a esses crimes que vitimam cada vez mais pessoas a sociedade famílias, etc então assim na sua experiência como profissional de saúde quais seriam as suas as suas sugestões as suas propostas de parcerias nesse âmbito da saúde para que tanto a compreensão das famílias em relação a como atuar com essas crianças e adolescentes quanto também a compreensão de instituições como escola é a própria sociedade é como nós poderíamos nos cercar e de quais profissionais nós precisamos acessar para que a gente tenha menos incidência desse crime e em havendo havendo essa incidência a quem buscar como buscar o que fazer a máxima na medicina é que é sempre melhor prevenir uma situação do que remediar né mas quando a gente vai atuar contra uma determinada situação a gente sempre atua nos dois espectros né então eu acho que no espectro preventivo eu diria a maior preocupação é as pessoas estarem eu acho que derrubar essa barreira esse tabu que existe nesse tema é uma das coisas fundamentais né é bem o ministério público tem pedido né para que se faça uma campanha e eu sou um cara neutro vou dizer assim eu senti uma certa resistência até de que se pudesse fazer essa campanha mais ostensivamente eu acho que em parte é por causa dessa dessa polarização que a gente tem vivido aí porque lá de sexo na escola infelizmente as pessoas polarizaram que é sexualizar as crianças e é um ditame ali de um extremismo de pessoas que estão carregando o assunto nas costas dela e que é de uma pequena parcela né às vezes eu acho que os extremos eles ficam ditando a discussão 10% para um lado e 10% para o outro também eu diria a esquerda também tem um ditame ali vou fazer a crítica né que teve por exemplo algumas apresentações que foi um escândalo ali porque de fato era uma apresentação super sexualizada num contexto completamente fora e daí eles ficam jogando a direita joga essa discussão olha lá o que a esquerda faz a esquerda às vezes joga uma coisa para a direita olha o que a direita está propondo e eles estão propondo mesmo ah o negócio é falar de sexo para crianças pequenas e os 80% que eu digo que são dos razoáveis fica só assistindo isso esse debate se degladiando e a gente não consegue sentar e conversar algo pragmático só que isso é um impacto que eu diria em todos nós porque a gente vai comprando esse discurso na nossa cabeça a gente começa a polarizar a gente não fica pensando razoavelmente porque o dia inteiro e aí de novo para se ver como é complicado o mundo virtual porque o mundo virtual está polarizado o que tem sido propagado são os polos não discussões de bom senso eu posso perguntar aqui quem no instagram recebe uma coisa uma discussão de bom senso sobre um assunto no youtube é sempre aquelas chamadas do clique isso daí acaba minando as intervenções que a gente está falando então acho que sociedade ela está caminhando para um ponto onde a gente está sendo ditado discussões que nem deveria ser pauta deveria se cancelar essas discussões e ser pragmático vamos fazer campanha na escola como antigamente se falava mas que de novo as pessoas têm resistência a fazer isso as instituições têm resistência prefeitos têm resistência escolas e tudo mais acho que a gente sempre precisa a gente sempre falar tem que educar as pessoas os jovens a gente também tem que se educar nesse sentido a gente sempre tem que olhar primeiro para a gente antes de querer formatar uma opinião muito fechada a gente tem que estudar sobre os assuntos quanto mais estudar mais perspectivas diferentes se a gente sai de uma premissa muito nossa às vezes está sendo muito tacanho ou fechado já dentro desse contexto que a gente foi bombardeado eu acho às vezes eu acho difícil conversar abertamente alguns assuntos porque sempre está muito agudo as opiniões então a prevenção acho que tem que ser feita nas escolas em instituições até mesmo psicólogos tem que instruir diretamente o uso de material como eu estava citando que o child fund tem o material ali mas restringir mesmo acesso os pais os pais não entenderam o monstro que é dar um celular para uma criança não que o celular em si seja uma monstruosidade mas junto dele está o monstro embutido né isso tem que ser diretivo tem que ser feito campanha tem que ser falado para todas as instituições é o que eu falei no começo não dá para a gente ficar esperando daqui a cinco anos falar nossa não é verdade que tinha um problema mas vai ter sido uma geração inteira ali de pessoas que vivenciaram um horror né nesse aspecto também tem uma questão que é uma vez acontecido isso tem que se criar os protocolos de como fazer isso e isso é como receber uma denúncia eu atendo muitos professores que sofrem demais escutar que fulano está sendo abusado e às vezes o professor não sabe direito o caminho de fazer isso ou às vezes até sabe o caminho mas a instituição as instituições podem estar com algumas limitações já vi o professor falar que deu queixo para o conselho tutelar e o conselho tutelar não deu cabo da queixa não teve braço para evoluir direito a queixa né e a criança usava o professor como até pelo próprio vínculo né mas como uma pessoa que ia receber o sofrimento dela só que isso para o professor é muito duro e aí como é que faz se cria uma como a delegacia da mulher se cria uma instituição específica para isso onde é que fica essa instituição fica fora da escola fica dentro da escola o pedagogo ganha essa nova função isso daí tem que entrear ser protocolado só que isso exige por exemplo investimento pesado em treinamento treinamento de acolhimento exatamente por essas questões quando você acolhe uma criança que sofreu um abuso você tem que ter muito cuidado no que você vai falar para não unir a criança que é o que eu falei da culpa se você perguntando mas de onde você conhece essa pessoa não mas porque você fez isso pronto já pode ser minado uma eventual denúncia porque a pessoa vai falar opa calma lá vai levantar os monstros da criança e eu falo não vou nem nem prosseguir com isso daqui porque a culpa é minha então tem que ter um treinamento extensivo em várias esferas escola que são os lugares onde os jovens mais frequentam escola como é que a gente poderia subir isso aí eu falo que é uma discussão entre os burocratas eu não tenho ideia de como é que a aplicabilidade disso qual que é o melhor método aí é um especialista que diz mas a gente tem que atuar tanto na prevenção que na educação dos pais e das crianças dos pais eu falo até dos adultos em geral e das crianças e também uma intervenção em relação a um ambiente que possa ser acolhido para levar a cabo uma denúncia porque lembrando que tem gente que fica anos sofrendo o abuso provavelmente no virtual também vai ter isso acho que teve de manhã a chantagem para a produção de mais material mais material então pelo que eu entendi da sua fala é assim o início de um de um resultado efetivo de atuação institucional e e mesmo de relações interpessoais no âmbito da sociedade é buscar construir protocolos de conduta tanto em relação em todas cada um no seu aspecto então um protocolo de conduta para quem trabalha com a questão da investigação um protocolo de conduta para quem está na ponta das escolas na direção na recepção de crianças e adolescentes etc e aí aqui também nós temos a polícia militar que tem um trabalho também de escola então seria um protocolo para quem também faz essa atuação nós temos aqui também presentes psicólogas de escola pedagogas então assim na sua fala eu 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 infiro do que o senhor falou né é que há necessidade de um de uma busca é sistêmica de protocolos que se que se conectem que diáloga que diáloga então a partir disso é o que o senhor poderia sugerir para esse público que está aqui presente em relação à construção desses protocolos é considerando a sua experiência tanto teórica quanto a sua experiência de vida e de atuação como profissional da saúde mental é pergunta difícil e assim a ideia que eu dou de protocolo eu diria assim o primeiro passo de certo modo eu até fico vou rasgar um pouco de elogio para o próprio ministério público porque eu vejo que o ministério público ele tem feito um trabalho para forçar um pouco essa discussão porque aí volta para o que eu estava falando é o tabu todo mundo deixa meio quento vamos deixando meio quieto não vamos se preocupar com isso os crimes acontecendo o que precisa acontecer é primeiro um grande debate sobre isso que a gente começa a implementar os primeiros passos porque talvez os professores o pessoal da educação possa falar a dificuldade que é implementar isso nas escolas é um trabalho ativo em todas as escolas para todos os alunos porque não pode ser um trabalho modelo o protocolo seria um pouco nesse sentido fazer algumas diretrizes de repente pôr ali um plano ali de educação e tudo mais porque dependeria por exemplo capacitação eu acho difícil eu falar exatamente como mas eu fico imaginando se tem a polícia eu não tenho conhecimento exatamente como é que está a estrutura mas se polícia na escola tem ronda não sei o que tá 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 eles que poderão receber a denúncia a professora recebe repassa pra quem pra psicóloga da escola ou passa pra isso daí é interessante ser protocolado porque muitas vezes a gente recebe uma situação que é comum e a gente não sabe como é que direciona por quê? porque ninguém nunca falou porque ninguém nunca falou porque não existe protocolo tá receber uma denúncia com quem eu falava vou falar pro diretor na outra escola ele fala pra não sei quem fala pra não sei quem o que é a referência isso na parte médica cada vez tá ficando maior protocolo pra tudo hoje em dia a gente brinca até que a medicina tá ficando engessada aconteceu tal coisa manda tal coisa faz tal coisa porque assim o próprio médico se perde menos nas condutas ele já tem ah não deixa eu fazer dessa forma aqui que eu não erro só que eu diria o que eu fico feliz é o Ministério Público fazer esse trabalho dar uma empurrada nisso pra ver se as pessoas sentam e falam ah tá bom então vamos trabalhar seriamente nisso não deixar isso pra depois pra em outro momento né é e existe um certo gasto com isso a prefeitura tem que se animar ali pra capacitar porque é o que eu falei psicólogo da escola todos os psicólogos estão aptos a isso como é que agora sempre que eu dou uma fala eu começo a devagar mas vamos lá existem problemas seríssimos que a gente enfrenta na na estrutura pública que é por exemplo temporários como é que você capacita psicólogos que são temporários e que a cada um ano sai então você faz um baita investimento de capacitação para ele sair e aí vai ficando a dificuldade então como é que a gente resolve isso então não pode ter temporário e assim vai então esse desenho institucional eu realmente vou ficar devendo uma imaginação mas sem dúvida criar uma força tarefa honesta aberta a discussão que tire o valor moral de os impeditivos morais que tem pra criar algo produtivo é fundamental e aí as instituições públicas tem que ter essa abertura senão a gente vai empurrar com a barriga deixar embaixo do tapete e fazendo uma metáfora vai ser que nem quando acontece um abuso deixa meio pra lá não denuncia o parente não sei o que é uma em outra esfera uma repetição da vivência de que há uma conivência ali né a gente acaba sendo conivente em não tocar nesse assunto e esse é um assunto que deve ser tocado maravilha doutor Heitor muito obrigada pela sua explanação sempre muito assertiva e bem-vindo ao projeto guardião aí pra integrar com todos nós aqui presentes a construção desses protocolos todos agora vai chegar aquele momento que a gente vai abrir pras perguntas e quem quiser se manifestar na plateia a Mariana vai poder repassar o microfone e quem se sentir um pouco mais construído no sentido de vir aqui ou então de falar e quiser fazer a pergunta por escrito também fique à vontade a gente recebe aqui assim quem tiver interesse as pessoas que estiverem online e quiserem fazer as perguntas também podem fazer pelo zoom e aí a pergunta será repassada e aí nós poderemos compartilhar aqui com todos boa tarde a todos deixa eu ir aqui na frente doutor é sempre um aprendizado ouvir o senhor queria em nome do ministério público agradecer mais uma vez o senhor por estar vindo aqui compartilhando essa experiência esse conhecimento conosco eu tenho a dúvida qual é o grau de dano que o abuso causa na pessoa qual é a necessidade desse profissional de saúde do psiquiatra que nossas crianças nossos adolescentes que vão ser os adultos de amanhã possam assimilar superar esse trauma como é que é o reflexo disso na vida delas tamanho do dano que esses atos criminosos causam nessas pessoas É interessante que você esse seu questionamento até me lembrou de uma coisa que eu ia falar né e já que a gente está falando de protocolo que é importante né quando uma pessoa é vítima de abuso né tem muito estudo que mostra que pessoas que tiveram um trauma sexual precoce é acaba muitas vezes fazendo isso na vida adulta né então parece um ciclo vicioso mas se você pegar os abusadores muitos eu não sei estatística atual mas é uma prevalência muito grande dos abusadores adultos terem sofrido abuso quando criança é proporcionalmente muito maior né mas um abuso né de novo porque que um acolhimento bem feito é muito importante porque o abuso já é traumático já pode causar depressão ansiedade uma desestruturação do sujeito nas relações afetuosas dela né na relação de confiança com as pessoas de insegurança né então quando o adulto vai lá rememorar essas coisas muitas vezes sofrendo depressão ou ansiedade né é mas o que eu lembrei com a sua pergunta é que uma das coisas muito importantes de quando há um abuso seja virtual ou real é um espaço pra conversa pra vítima né pra de alguma forma elaborar o que ela passou né esses sentimentos todos sentimento de culpa né sentimento de tá indefeso de não acolhimento por que que eu tô falando isso que também precisa de uma terapia pros pais porque pra eles é muito difícil também né é que é o que eu tava comentando né por que que um pai não dá uma denúncia de um abuso real porque pra ele é um conflito terrível ele também precisa trabalhar nele essas questões né você contar o seu próprio pai o seu próprio irmão a cadeia é uma coisa assim de um sofrimento muito grande ou até mesmo pensar que seu irmão fez isso com um familiar seu né então o acolhimento ele não é só para a vítima do abuso em si mas também pros pais isso é uma coisa que a gente normalmente esquece e aí eu vou até falar é uma coisa que protocolarmente se tiver ali bem instituído você monta um grupo já pra abordagem dos dois né a impressão que eu tenho um dos maiores impeditivos das denúncias como eu estava falando é a vergonha da vítima e dos pais então tem que trabalhar nessas duas esferas para que a gente libere e até já atendi né casos de adultos de pais que sofrem demais de ansiedade depressão por causa dessas questões né de ah o avô abusou de não sei quem e fica se remoendo de culpa e tudo mais é por não ter levado a frente ou por ter levado a frente né uma determinada denúncia né um crime sexual na infância ele é é um crime de um impacto assim de uma envergadura muito muito grande na vida de todos dos envolvidos né das vítimas né então a prevenção disso né como sempre a prevenção é algo muito importante para que a gente diminua o adoecimento das pessoas né tem mais uma pergunta aqui boa tarde a todos a todas doutor Heitor Elisângelo na verdade eu gostaria de comentar a partir das reflexões trazidas pelo doutor eleitor que para haver denúncia que é um ponto que nós estamos trabalhando desde a manhã para haver denúncia é preciso haver conhecimento né nós precisamos saber que determinados atos constituem um crime contra a criança e contra o adolescente então muitas pessoas não sabem por exemplo que constranger uma criança é um crime né e assim da mesma forma muitas pessoas não sabem que a troca de mensagens com cunho sexual com crianças e adolescentes é um crime o criminoso obviamente sabe que ele está cometendo um crime mas a família não sabe que aquilo já configura uma tipologia criminal e é necessário investir em informação obviamente que a educação tem um papel fundamental porque a educação é transversal a todas as experiências humanas então é por isso que nós convidamos intensivamente a comunidade escolar para participar desses debates para participar dessa construção é por isso que a UFOP está envolvida com esse evento também porque nós trabalhamos com a formação de professores e as escolas precisam efetivar suas equipes multidisciplinares isso é uma necessidade fundamental é preciso que haja políticas públicas nesse sentido para que nós tenhamos uma educação digital inclusiva e que realmente habilite a criança ou adolescente a se prevenir a se precaver e a saber como lidar com determinadas situações no ambiente virtual é necessário que essa política de educação digital abarque essas questões e nós ainda enfrentamos como o doutor Heitor tem pontuado aqui o tabu com essas temáticas de fato há uma discussão que acaba ganhando uma tônica política que acaba inviabilizando outras ações nós sabemos que existe no campo educacional e político também motivado por questões políticas um debate sobre ideologia de gêneros nas escolas sobre fazer educação sexual e deturpar com questões de ideologia de gênero isso são questões que nós precisamos trazer para o debate nós precisamos entender do que estão falando não dá para nós nos eximirmos dessa responsabilidade as equipes multidisciplinares nas escolas necessariamente em cada unidade escolar deveria ter psicólogo escolar e assistente social porque são profissionais que estão habilitados academicamente que passaram por uma formação graduada para tratar com determinadas temáticas que são sensíveis hoje no nosso município apesar da legislação já estar aí estabelecida há algum tempo isso não é uma realidade nós temos acho que três escolas com estão funcionando com núcleos de psicologia e assistência social que é insuficiente para a demanda da rede então quando nós falamos em protocolos de ação necessariamente nós vamos falar de equipe multidisciplinares o psicólogo escolar tem uma atuação deve ter uma atuação preventiva também no sentido educacional enquanto nós não instrumentalizarmos as escolas com profissionais qualificados com profissionais que entendam dessas temáticas inclusive para ajudar e orientar a equipe docente que via de regra são as pessoas que estão mais próximas das crianças dos adolescentes que tem mais afinidade em quem as crianças e os adolescentes costumam depositar um pouco mais de confiança nós não vamos romper com essas situações então entendo eu que para que nós comecemos a pensar em protocolos de conduta para que nós possamos instrumentalizar as famílias com informações que os habilitem a melhor educar seus filhos e suas filhas para que essas crianças também saibam como fazer a autoproteção no ambiente virtual é fundamental fortalecer as equipes nas escolas não dá para a gente falar apenas com os professores as demandas dos docentes já são muitas e não dá para responsabilizá-los unilateralmente por isso é necessário investir em pessoas qualificadas e capacitadas para fazer esse trabalho obrigada mais alguém boa tarde sou do policiamento comunitário escolar eu também tenho formação em psicologia formei pelo IESP inclusive a minha primeira palestra foi sobre o autismo e o senhor estava na mesa redonda também e assim eu tenho uma pergunta que assim eu sei que depende de cada caso mas eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho das práticas terapêuticas que o senhor enxerga para tratar uma pessoa vítima de abuso sexual e como também o senhor enxerga o prognóstico desse tipo de paciente assim é bem é uma pergunta aí que dá para ficar bastante tempo falando né que dentro da psicologia tem muitos métodos diferentes desde a psicanálise até a terapia cognitiva comportamental mas curiosamente eu recebi um material de um amigo meu hoje e o mais importante em última análise quando uma pessoa eu vi o material que ele produziu para o Rio Grande do Sul né sobre o acolhimento das vítimas eu diria que para todo mundo né mesmo para pedagogo professor psicólogo agente de segurança e tudo mais uma das coisas mais importantes é escutar antes de qualquer fala escutar e deixar a pessoa falar muito sobre aquilo inclusive porque como eu falei você não corre o risco de dar uma uma frase já valorativa a situação questionamento inibitório então estimule a pessoa a falar muito a dar vazão a dar o significado né significado do que ele viveu para você entender qual que é a questão da pessoa para entender já tenho bastante anos de prática em psiquiatria né antigamente eu até era mais para psicoterapia né aqui na região que eu me voltei bastante para psiquiatria eu falo que no psiquismo não existe senso comum e que um trauma de uma pessoa pode vir de uma direção que às vezes surpreende a gente eu lembro de um caso né que meu meu supervisor falava né era uma pessoa que não tinha sido vítima de abuso e isso era a questão dela que o tio nunca abusou dela você fala mas que absurdo isso fez ela crescer com um sentimento de rejeição porque o tio tinha abusado todo mundo da casa menos dela é por isso que eu falo muitas vezes o bom senso se a gente for parte de uma moralidade a gente não vai nem escutar do que que ela imaginativamente sofre né você fala nossa que absurdo você está com uma ideia não mas é isso que você vai ter que trabalhar então uma vítima de abuso a primeira coisa é entender o que que aconteceu eu dei um panorama muito amplo que é um panorama digamos relativamente comum da culpa né porque a pessoa foi se conduzindo pelos desejos dela de ai nossa vou ter um namoradinho não sei o que tá 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 e caiu num crime isso é um um panorama assim é meio estereotipado talvez pra cada um seja um caminho diferente e a escuta tem que ser muito boa em relação a isso pra saber em que momento é ou quais são a o trauma da pessoa qualquer angústia dela e tudo mais né então se eu fosse dizer acolher é escutar antes mesmo de qualquer palavra é dar abertura pra pessoa poder se pronunciar se anunciar ali pro terapeuta pro psicólogo pra quem quer que seja né foi aqui né boa tarde boa tarde bom como assistente social de uma escola uma instituição particular fico muito feliz com a provocação da temática principalmente por vários órgãos né aqui e muito bem colocado doutor heitor quando a pergunta última né provocação em relação de qual o ponto para que nós pudéssemos aqui enquanto instituições ou várias instituições formar ou fortalecer esse elo né e também muito bem colocado o fortalecimento aqui da lei que coloca a presença ou melhor dizendo a inclusão das equipes multiprofissionais nas instituições sejam públicas ou privadas né então a presença dos profissionais sejam psicólogos assistentes sociais que vem somar com a equipe que já tem de pedagogos é para desafogar sim ali os professores né mas a gente encontra dentro vários tabus também família família com os seus as suas naturezas as questões naturais onde assuntos que levam a reflexão de dialogar com a família qual faixa com a criança aliás e o adolescente qual melhor faixa etária qual a questão dos assuntos por vezes se torna delicado e isso precisa inicialmente com a questão dos órgãos que estão aqui em campanha aberta né para que a gente fale mais sim mas não somente ser incisivo com as escolas as escolas elas tem um limite e esse limite de acesso ou de entrega a informação é o principal ponto sensível e esse é o ponto que a gente traz para a reflexão falarmos mais enquanto comunidade abertamente para que a escola também seja fortalecida ao trazer e traçar também esse diálogo com a criança propriamente dito e o adolescente afinal de contas em termos de tempo essa criança esse adolescente ele passa maior tempo na escola ele tem ali não só uma vida por um período hoje até o integral ele está na escola então isso deve ser fortalecido principalmente por essas duas áreas a área da saúde da qual o senhor representa e traz pontos aqui fortes demais e a área da educação juntos aí sim a gente pode fortalecer o vínculo familiar que é a primeira constituição de sociedade fortalecer que eles sejam mais abertos a compreender tudo que a gente traz enquanto escola aí eu vou passar para a última pergunta e nós temos uma do chat também na verdade é mais uma colaboração a tudo que foi explanado e falado quando o meu nome é Amanda sou psicóloga clínica e escolar também nesse momento estou representando a escola do qual nós participamos junto com as colegas e assim quando você fala a provocação do colega que traz a questão da incomodando o barulho desculpa o barulho estava me incomodando aqui perdão me desconcentrei mas quando o colega ele traz a provocação ali e o senhor sabiamente responde que é o ouvir porque hoje nós vivemos em uma sociedade que quando o assunto já não é explanado nós já estamos pensando no que falar nós estamos pensando ali no qual a resposta que eu vou dar e principalmente um assunto tão delicado como o abuso sexual se é no seio familiar muitas das vezes a criança ou adolescente ele não é validado na clínica nós escutamos muito isso crianças adolescentes às vezes como o doutor falou adultos que não foram validados lá na sua infância não foi um carinho você interpretou errado então a falta do conhecimento leva realmente e outras questões sociais e familiares porque às vezes essa mãe depende financeiramente unicamente desse marido que realizou dessa prática com a criança então há outras situações ali envolvidas principalmente quando nós falamos ali de ribeirinhos principalmente quando nós falamos de famílias socialmente com mais dificuldades ali então realmente quando essa demanda ela chegar até você de alguma forma é o escutar Carl Roger no livro Tornasse Pessoa ele fala que diante todas as técnicas diante todas as terapias quando você estiver de frente a uma pessoa só escute né então é o é a pessoa para com a pessoa seja humano né ou ouvir realmente porque naquele momento a pessoa ela tomou a criança ou adolescente né ou até mesmo adulto ele tomou uma decisão muito importante na vida né que foi realmente ali seja por não aguentar mais né ou seja por querer resolver mas ele tomou uma decisão muito importante e ele confia muito naquela pessoa né então essa prática do ouvir ela realmente é muito importante e ela precisa ser treinada né não é somente eu estar ali mas eu estar ali realmente atentamente né àquela pessoa dedicar o meu tempo em que hoje nós percebemos uma sociedade que é muito deficitária esse tempo bom e aqui para concluir no chat a Giovana Vale comentou realmente o abusador segundo as estatísticas foi uma vítima na infância de abusos e o Edilson Rocha ele pergunta o poder público não deveria promover campanhas de prevenção contra crimes de violência sexual contra crianças e adolescentes a impressão é que faltam essas campanhas numa realidade em que crianças e adolescentes estão tão expostas aos criminosos em relação ao poder público fazer a campanha eu acho que de certo modo em parte o debate desse grupo é para fomentar isso né é é é é é é um assunto muito muito vasto para se falar né deveria se fazer mais campanhas sobre isso né sobre coisas simples né de novo é quando a gente fala desse tema para aqueles que acham que é sexualizar a crianças é porque a pessoa não tem a menor abertura para entender do que a gente está falando que às vezes é simplesmente instruir o pai a colocar um programinha que controla o limite do da internet simples assim né a gente está falando de sexualidade infantil mas não está falando para a criança a gente está falando para os pais ficarem atentos que crianças é podem ter sexualidade que adolescentes podem ter sexualidade e eles vão de certa forma buscar isso num certo momento essa instrução é boa para os pais né e de novo campanhas às vezes eu fico pensando né é instagram tem publicidade de tudo não tem publicidade governamental assim no sentido parecer um videozinho ó previna instale tal programa é que eles vão fazer acho que propaganda né é você não vê né a gente podia ser bombardeado com alguma informação realmente relevante né mas de qualquer forma né o papo está tá bom mas eu agradeço demais o convite de vocês só um minutinho né eu estou preocupado com o horário que eu instorei aqui não não é o último o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística no último censo ele definiu que hoje no Brasil 51% das famílias são chefiadas por mulheres e a literatura informa que quando se faz um recorte das famílias constituídas por mães atípicas essa 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 chefia ela sobe para entre 70 a 75% o que é um indicativo absolutamente evidente de que a maioria dos homens que constituem essas famílias eles não conseguem digamos assim manejar o contexto familiar para dar conta da atipicidade mas a pergunta é sobre a sua experiência profissional com essa questão dos crimes sexuais já que os virtuais nunca lhe chegaram por todas as razões que já foram expostas mas em relação aos crimes sexuais que lhe chegaram se existe alguma diferença de pessoas que praticam esses crimes ou que sofrem esses crimes das famílias da formação digamos heterogâmica da família ou da monogâmica ou outras formas de constituição familiar existe alguma diferença para famílias constituídas por homens e mulheres e outras possibilidades assim para tanto ser vítima quanto ser o infrator é um dado bem teoricamente que teria que ter um embasamento muito científico e eu não me sentiria muito confortável em falar isso porque em tempos de recortes e coisa e tal talvez pegue minha fala de uma forma equivocada às vezes eu acho que as discussões recaem por um preconceito muito grande sobre as estruturas familiares e tudo mais como é que elas são feitas e de novo eu acho que as pessoas elas fazem uma simplificação de fenômenos que são absurdamente complexos eu vejo por exemplo muita discussão de adoção de adoção casal gay hoje em dia os transexuais pais transexuais vão ter filhos transexuais não sei o que e ainda não tem ciência sobre isso sobre os abusadores que a gente sabe bem descrito é abusadores em seu histórico tendem a ter sido vítima de abuso né agora quem abusa quem eu lembro quando eu era mais jovem eu achava curioso partes desses debates que botam numa superficialidade estava na época a discussão sobre a adoção de crianças por casais gays e está uma discussão bem acalorada e eu fiquei pensando é engraçado porque nenhuma criança abandonada foi abandonada por um casal gay é 100% heterossexual né eu ficaria um pouco reticente o que eu diria é o seguinte a gente precisa sempre estudar embasar bem a fala em dados estatísticos inclusive saber se as estatísticas são boas ou ruins porque às vezes a pessoa faz um estudo todo recortado ali para sugerir uma determinada coisa uma coisa que eu gosto muito da minha vida sempre gostei estudar fenomenologia que é olhar um determinado evento sem julgamento moral né e eu acho que isso atrapalha muito a gente que são as moralidades querendo fazer um julgamento e conduzir as pessoas a uma determinada opinião né preconceituosa contra determinadas pessoas contra determinados fenômenos né que a gente enfrenta maravilha doutor muito obrigada mosca vieira que a gente muita que a gente que a gente Obrigado.